Gerânio, rosas do deserto, purple blue recém replantada com elevação de pavos, gerânios, salmão dormindo rosa, salmão recém podado. Nudes destaca embaixo, fica na sombra e os outros, rosas do deserto, amarela de semente. Essa é a buquê matizada, viúva negra, perdeu todas as folhas por conta do frio. Bridal buquê, variegata, black club, tudo que perdeu folhas por causa da queda de temperatura. Asaleia, que filtra o sol na parede. Falenopsis, magic arts. Outra falenopsis, as duas no mesmo vaso aqui. A gente parou o processo porque eu pus um vaso a mais para filtrar o sol, que é esse, mas no verão já não vai ter esse problema. Um outro gerânio, outra orquídea e outra azaleia, acabou a época de floração da azaleia. Lá atrás gerânios pendentes, aqui na jardineira tem eréteros, o resto é erétero. Orquídeas na padeira, lá. Rosas do deserto na parede. Tem uma gatinha chamada Liza. Liza! Liza! Lá tem copo de leite. A Liza! Orquídea. Dendrobin bem falo ali. Outro vidro. Essa aí é só para mostrar. Bom dia! O tempo está nublado, né? Olha aqui, nunca parou de florir desde que ela chegou. Nunca, nunca. A luminosidade, muitas das mais adequadas. Essa é a Magic Arts. Do Furca. Essa é aquela que deu três cakes. Que eu quebrei uma estaca, que era para ter muito mais flores. E está úmido, fresquinho. Eu espassei dois dias a rega, reguei hoje. As que estão fora, menos as rosas do deserto. Essas eu vou espaçar mais. Devo espaçar uns quatro dias. É mais ou menos o meu cálculo. Mas é só sempre verificar o substrato. Tá? E é isso aí, gente. Tchau! Eu vou filmar o outro lado também, tá? Para vocês verem a quantas anda o cultivo em geral. Meus replantios, né? Replantio de falenopsis lá do lado da sala. Não é a coisa mais linda que se vê? É da janela aqui do quarto que era de TV. Que agora é o quarto onde dorme minha mãe. Porque ela gosta de quarto com planta, quarto com jardineira. A minha poda do gerânio foi feita porque estava muito alta. Tirando o sol das minhas rosas do deserto. E não é adequada. A adubação de bocache foi feita no final de semana passada, se não me engano. Tá escrito no meu calendário. Eu tenho tudo anotado em calendário. Pra não exagerar nas adubações. Lembrando que eu ainda não tô regando toda hora como no verão. Porque continua o úmido. Lembrando que eu estou na cidade de São Paulo. Que costuma ter uma certa umidade. Não é a umidade do Rio de Janeiro, né? Do litoral do Rio. Mas tem uma certa umidade. E quando fica seco, eu rego as moretas, as paredes, né? E resolvo o problema. Agora, a dificuldade é excesso de umidade por causa das rosas do deserto. Porque se estão bem em lugares secos. Mas, tá indo. Perda sempre tem, né? Mas agora o meu foco... Claro que eu tenho as plantas de sol pleno, que é a rosa do deserto. Mas agora o meu foco é sempre oferecer o melhor ambiente possível. E se as rosas do deserto não estão no sol o ano inteiro, fica difícil, né? Então tem que achar lugar com sol o ano inteiro. E a gente vai vendo. O sol muda no decorrer do ano e as estações do ano, tá? Beijos de novo. Tchau. Tchau. Ah, hoje é quarta-feira. Vou ver se eu libero esse vídeo no final de semana. Tem que ver o dia.